aqui eu fiz aqui um texto que a gente vai falar disso sobre hoje aqui sim e aí eu vou esticando um pouco mais aqui tá aqui ó eu coloquei no primeiro aqui ó esses mecanismos do EV, o diafragma, a velocidade de ISO, todo mundo sabe calcular isso e deixar ele certinho assim e saber o que é super exposto e subsposto assim então para quem não sabe que é importante aprender isso temos vídeos ali já tem isso né é importante saber fazer esse cálculo aqui porque quando você for fotografar é importante se saber fazer a foto ficar direito assim eu não sei se vocês viram assim mas tem muita gente ali no no facebook principalmente que aparece muito aparece muita gente assim que fala assim que gastou horas ali para tratar a fotografia né para ir lá e ajustar tudo isso tá errado porque você tem que fazer a fotografia ficar o melhor possível na fotografia para que você não perca tanto tempo tratando a foto porque nesses laboratórios antigos assim os profissionais cada laboratório dele sim o laboratorista em cada foto que ele faz ele leva meia hora no máximo para fazer cada ampliação bem feita assim não essas de máquina assim é feito na mão ali e se você gastar mais tempo se mais do que meia hora numa foto no tratamento é porque a foto não ficou boa é porque você não fez assim esse esforço para que a foto ficasse bonita e é importante que vocês façam isso assim que a foto fique boa e pra isso vocês precisam aprender esse o EV dele para vocês controlarem essa luminosidade da fotografia assim para estar um pouquinho mais claro um pouquinho mais escuro é isso a gente tem que ir se acostumando com a própria máquina ali com o próprio computador e e dando os ajustes né isso vocês veem lá daí tá o que a gente vai falar de composição de imagem hoje que eu não vou falar dessas técnicas que já estão no vídeo ali né acho que vocês já assistiram esses vídeos assim da composição esses negócios todos pra quem não assistiu é importante assistir porque tem esses os princípios básicos né e com esses princípios mais gente a gente tem que se acostumando naquele ponto áureo né o ponto de fuga na fotografia e moldurar a fotografia com galho forma essas coisas em volta assim pra gente preencher bem esse espaço dessa imagem né esse espaço em branco isso também vocês veem lá assim porque essas coisas esses princípios estão todos lá né aquelas aulas de análise tem umas 9 ou 10 aulas de análise de a foto de aluno essas aulas também são importantes de assistir porque vocês a imagem que tá ali assim se vocês olharem as fotos de vocês vão ver que tem muita foto parecida e é a mesma coisa assim você tem que ter que assistir para ver onde é que poderia melhorar ou então como muita gente aqui sim começou a fazer foto a pouco tempo então o olho ainda não percebe certas coisas assim né assim deixa passar assim várias coisas e a gente tem que ir se acostumando com isso a gente tem que treinar do nosso olho para que a gente consiga enxergar direito assim como um fotógrafo né direito todo mundo enxerga né mas a gente consegue ver muito mais coisas assim se a gente começar a perceber as coisas né a gente tem essa essa visão da fotografia né que bom aqui eu digo assim né nessa introdução a linguagem visual né a fotografia é uma arte né e é uma forma de expressão de um vivenciamento particular né então cada um cresceu de uma forma dentro de uma família diferente né apesar da gente ter assim um padrão na nossa sociedade né cada um é um né não tem jeito né cada um pensa de um jeito esse a padronização da sociedade leva a gente a pensar de um jeito né outros pensam de outro né tem essa oposição também então mas cada um pensa de um jeito e nessa forma que a gente vai se expressar é essa parte nossa de dentro assim da nossa criação né do nosso tudo que a gente viveu na nossa vida estudou passou né tudo 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 a gente acaba colocando na fotografia porque a gente coloca o que a gente vê como o mundo né existe muita gente assim no começo a gente vai fotografando tudo né a gente pega a cama e vai tirando começa assim mas depois de um tempo assim você tem que começar a olhar suas fotografias né e ver assim 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 o que tá errado assim né e como é que eu vejo assim onde tá errado assim uma é nessas análises das fotografias que a gente consegue ter mais ou menos uma ideia né a outra é a gente vê fotos muito assim de fotógrafos importantes assim né você vê como eles empadraram né o que a pessoa se tiver pessoa dentro assim né a expressão dela assim como ela as reage né ou como ela tá ali na fotografia né e o que isso transmite pra mim então pra nós agora por enquanto assim né a fotografia ainda é uma brincadeira assim né ainda é um passatempo né um hobby mas daqui a pouco tempo esse hobby começa a ficar um pouco mais complicado assim porque a gente vai chegando assim num nível assim de treino de conhecimento que vai melhorando né vai aumentando se a gente vai estudando né a gente vai adquirindo mais informação e vai acumulando e o resultado da fotografia ele tem que ir mudando também né e pra ele mudar a gente tem que se autoanalisar ali né se não a gente pode até assim pegar e falar assim não pô a minha foto tá super legal assim no começo tudo bem né mas depois assim no tempo a gente não pode mais ficar se auto elogiando muito assim porque a gente acaba escondendo a nossa as falhas que a gente pode ter né então é importante que a gente tenha esse esse critério esse auto critério assim pra gente poder falar assim pode estar errado né e uma forma da gente ver isso é por essas redes sociais né por facebook principalmente né a gente coloca uma foto só que a gente não deve levar o facebook assim como um critério final assim né assim pô vem 300 mil likes ele assim pô a sou cara ali sou fera e não é assim porque o público também ele não tem muito critério no que ele tá vendo né ele gosta de cor e ele gosta de cores ele gosta de fotos bonitas né gosta de fotos de mulher bonita criança e animais assim né com bichinho essas florzinha florzinha até que não é mais ou menos mas mulher bonita animal bonitinho filhotinho de bicho qualquer um assim pode sim pode sim pode sim, filhotinho de boleto não só bem feitinho, né e criança sim é o que mais dá support e é porque o público que tá vendo a gente assim ele não tem né esse conhecimento ainda do que é uma imagem né do que aquela imagem diz né e diz o básico ali né sim foto de mulher bonita, criança e bicho ele transmite esse amor transmite essa beleza a sei lá a inocência de um bebê ou de um bichinho então isso atinge a gente mas isso é o nosso sentimento básico tem gente que não tem gente que acha que não mas a grande maioria acha que sim principalmente mulheres que atinge mais essa parte emocional da pessoa mas é verdade isso e isso é a linguagem essa é a linguagem básica mais fácil de se fazer então se quer ganhar like faz foto desse tipo bem feitinho qualquer coisa bichinho, bebezinho e mulher bonita e a mulher bonita é mais difícil porque você tem que fazer ela ficar bonita também homem bonito também é verdade, tem bastante mesmo os caras bombadão mas isso atinge esse nosso princípio básico do nosso ser da nossa emoção então pra gente crescer nisso a gente tem que sei lá participar mais do que a nossa vida os nossos problemas também porque a fotografia ela é principalmente ela mostra mais essa parte dos problemas nossos que a gente vive no nosso tempo então é pra isso mais que ela serve ela serve pra ilustrar e essa parte da ilustração é isso essa parte de atingir o nosso emocional pela forma mais simples possível aqui é o nosso vivenciamento particular eu transmito o que vejo e nessa nossa vivência no mundo aprendemos a ter olhos de juiz a gente julga o que a gente vê então a gente vê pelo facebook por exemplo você coloca uma foto hoje em dia já não tem tanto mas naquele começo um ano e meio atrás tem medo e a gente quer julgar a sua foto aí qualquer coisa que você faça você compra um carro por exemplo os caras julgam ou então está com uma roupa diferente os caras não querem saber se você está bem vestido está mal vestido os caras são mão no pau tem esse lado desse julgamento das pessoas da gente ter a gente ter essa eu não sei nem se isso é liberdade de expressão mas dizem que é de a gente poder ir lá e julgar o outro então isso foi julgado antes de ontem nos Estados Unidos então foi o juiz disse que mentir é a liberdade de expressão então o meu modo de ver acho que é autocrítica é crítica seria além da pessoa que está criticando isso é um mostra ele quando você critica quando você julga alguém mostra o que você está fazendo mostra a sua pessoa principalmente principalmente quando é um julgamento longo que você vê que alguém faz um texto aí você consegue ver o que essa pessoa pensa como ela pensa e isso faz parte dessa linguagem essa é uma linguagem escrita mesmo mas a gente cria essa nossa imagem nós damos graus de importância de acordo com a beleza a riqueza do que a gente vê e isso é o que a sociedade ensina a nossa sociedade hoje em dia ela é separada por classes sociais por educação essas coisas e no final de tudo você vai ver que é uma confusão mesmo às vezes é muito rico muito belo é tão feio quanto o mais feio possível por trás daquilo existe uma outra coisa também e aqui tudo que é rico é bem construído bem arrumado bem bem photoshopado por exemplo parece ser melhor do que as outras coisas principalmente na moda principalmente quando atinge a mulher porque você vê nessas fotos de propaganda hoje em dia aqui no Brasil ainda não tem essa campanha mas fora do Brasil eles já não estão usando mais photoshop em revistas grandes tem muita foto que eles não usam mais e a gente vê as mulheres que saem no photoshop hoje em dia a gente já viu como é que chega lá como é que a foto original da cantora mesmo assim e o que vira na capa do disco do vídeo tem vídeo você consegue ir lá e transformar aquela pessoa e eles transformam essa pessoa para que você ache que o correto é aquilo o visualmente bonito é aquilo só que aquele visualmente não existe e não existe mesmo aquilo não é uma fantasia da nossa cabeça e isso que a linguagem visual faz isso ela me transmite tudo que eu quero que vocês respondam eu posso manipular as pessoas através da imagem através da fotografia e isso não começou hoje isso começou na segunda guerra mundial com aquele principal nazista lá que era acho que era o Goebbels ele que era o cara que fazia propaganda ele foi o primeiro a descobrir isso e que isso dava para ser usado nas massas aí depois veio aquele Orson Welles lá e fez aquela invasão marciana não sei se vocês conhecem essa história que ele foi pelo rádio e criou pânico na cidade inteira por uma história que ele inventou e deixou o pânico mesmo e a gente cria qualquer coisa com isso porque a gente mexe com o que? a gente mexe com o nosso inconsciente com a nossa ilusão com a nossa a nossa fantasia mesmo e essa linguagem visual é feita para isso para que atinja a nossa emoção nossa fantasia e isso assim eu até coloco aqui no final mas eu vou continuar aqui tudo que é pobre sujo feio fedido ninguém gosta e tá certo ninguém consegue ficar ali do lado do Tietê mais do que meia hora porque não dá certo é impossível mesmo mas essas coisas assim que são as partes mais importantes da fotografia o bonito bem produzido bem maquiado é fácil de fotografar o feio o que tá destruído o que tá em ruína ou uma pessoa que não tenha tanto assim não seja atrativa essas pessoas são mais difíceis de fotografar então quando você consegue pegar essa parte feia assim uma pessoa principalmente feia e consegue deixar ela sei lá um pouquinho melhor assim mas sem maquiagem assim né sem fazer aquela produção assim com que deixe a pessoa mas que eu consiga extrair essa emoção dela então se eu consigo pegar e fazer uma imagem com que você né se sinta mal ou se sinta bem ou se sinta feliz ou triste né com essa imagem eu posso fazer com que você né eu sendo fotógrafo me transmita essa parte também né da sua felicidade ou da sua tristeza ou da dureza da vida ou da beleza né tem pessoas que você tira foto e a pessoa vira e fala assim você me acha feio isso que fez não sei se você já ouviu isso então isso é a sugestão da própria pessoa né então se uma pessoa olha eu acho que isso é verdade né existe gente que não acredita nisso mas o nosso cérebro né é o que vai fazer a gente ser o que a gente é né a gente é o que come também né a gente come tudo que a gente come assim a gente processa e vira nós né se a gente se alimenta bem a gente fica mais saudável do que alguém que só coma salgadinho né assim só coma os pacotinhos ali produzidos industrialmente né assim essas coisas então essa nossa sugestão assim né da nossa própria cabeça assim que é a parte mais perigosa assim se a gente se acha muito feio a gente não tem como ser bonito né se a gente se acha uma pessoa que não atrai ninguém assim ninguém vai se sentir atraído por alguém que não né que se ela própria se negue né então é importante a gente ter esse né a nossa própria cabeça assim não não acabar assim fazendo um julgamento tão forte a gente tem que ter essa autoanálise né mas a gente julga nós próprios né e busca uma solução né assim pra que a gente vá mudando vá melhorando né e as vezes é porque a gente precisa fazer isso né eu por exemplo assim eu comecei a dar aula 20 anos atrás mas as primeiras aulas eram horríveis ficar parados na frente e falar né você tava tímido nossa eu sempre fui tímido né na sua primeira aula você falava assim vocês me discutem aquela primeira aula meu Deus do céu eu não consigo mais nem ver aquela aula eu fico com vontade de apagar eu vou fazer outro eu peguei no começo por isso que eu tô batendo eu tô batendo e ainda tinha aquele problema assim vocal assim né então eu termino uma frase às vezes faz um eu dou um nossa mas é uma luta é uma luta contra eu mesmo ali né porque você vendo o vídeo você na hora nem percebe eu nunca percebi isso aí na hora do vídeo eu falo nossa senhora eu putz e aí putz eu vou fazer o que assim né eu comecei a procurar onde é que eu conseguia tirar isso né assim porque que vinha isso na minha voz e fui tentando assim hoje em dia não tem né mas diminuiu bastante né porque é que eu descobri onde é que é que dá eu não posso parar muito se eu parar de falar daí vem sei lá se o ar entra de volta assim e aí vem o som e eu não percebo assim né aí eu fui percebendo da onde é que eu conseguia tirar isso aí fui tentando tirar fui tentando mudar assim né porque a gente tem que ir tentando né dar uma e é isso que tem que se fazer na fotografia né e principalmente nessa parte dessa linguagem visual a gente tem que começar a perceber assim principalmente nas propagandas e o que passa na televisão tudo assim desde noticiário até novela propaganda tudo tudo dentro dessa da televisão né é feito pra manipular a massa né é feito pra vender um produto é feito pra você ficar em suspense triste feliz alegre qualquer coisa né e quase 80% na faixa propaganda né é propaganda né marketing na verdade 100% da televisão é uma propaganda né porque 100% é produzido os únicos que são um pouquinho menos produzidos são os ao vivo né mas daí já tem um diretor de cena né já tem uma programação do que vai acontecer pode acontecer alguma coisa no meio daí né eles tem uma filtragem na filmagem isso eles tem isso pra fazer também né tipo tipo aquele esse super bom aí né o americano lá depois que aquela cantora abriu os peitos assim foi a Janet Jackson né que abriu assim aí ele tem um delay agora de uns 15 minutos pra se acontecer isso eles vão lá e cortam né pra que não não tenha essa linguagem visual fora do que eles queiram né assim do que já tá programado né então é que daí eu coloco aqui assim né pensando nessa parte do simples do comum do barato né essa beleza e principalmente essa a informação né existe ali e a é importante que a gente aprenda a extrair isso assim pra quem quer né assim eu não tô falando assim que todo mundo tem que ir lá e fotografar uma favela ali ou então fotografar lixo assim não é isso né às vezes a gente vê uma coisa feia assim e a gente fala assim o que eu não fotografo é acidente gente morta isso aqui pra mim não serve né eu não tenho nada que fazer com isso então isso eu nem tiro né mas assim as outras é por isso então essa parte feia assim às vezes é importante a gente ir lá e treinar isso essas coisas que que não agradam a gente é muito importante a gente entender por que que aquilo não agrada ou por que que qualquer palavra assim me deixa com raiva ou irritado essas coisas assim isso na psicologia se chama chaves né chaves psicológicas então às vezes a gente não gosta de alguma coisa pela nossa convivência assim né por grupos de pessoas que vamos supor assim vivem no meio neonazista ali por exemplo vou colocar no extremo ali total né se tem só um amigo neonazista né desde a sua infância até a sua idade ali adulta você vai pensar como né a única forma assim a não ser que você seja uma pessoa bem né equilibrada aí você consegue administrar isso né equilibrar assim mas em qualquer meio que a gente cresça a gente vai crescer com tantos aqueles pensamentos ali né porque a gente vai ouvir eles falando vai conversar e isso tudo acaba entrando na gente acaba moldando a nossa pessoa né então é muito importante assim pra que a gente entenda porque que a gente tem isso né assim eu por exemplo eu já fiz assim parece que não mas eu já fiz muito tempo de análise né fiz a análise tomei remédio tudo assim só não tomei caja preta assim né mas era o bupropan ali né que era um remédio também fortinho mas por que porque eu tinha muitas dessas chaves então eu casei quatro vezes as quatro vezes não deram certo mas eu falei porra não é possível que seja com a outra pessoa eu falei porra o problema é comigo que não é possível né então eu peguei e fui atrás de mim mesmo né assim eu fui procurar onde eu estou errando né e aí esse é o problema assim né que é uma parte importante assim principalmente para quem trabalha com imagem é muito importante assim você mesmo se descobrir é você mesmo saber quem você é e o que você está fazendo aqui mesmo que você não esteja fazendo nada assim né não ajudando ninguém assim mas não atrapalhando ninguém também né mas é muito importante a gente saber que a gente está aqui né a gente pode mudar essas coisas da gente né essas chaves todas e a gente tem que tentar né tem que tentar aprender porque a gente não gosta de algumas coisas porque a gente odeia principalmente alguma coisa e é importante saber e às vezes a gente vai procurar porque que a gente odeia alguma coisa você vai ver que não tem nada a ver não tem nem porquê assim sempre odiei esse negócio mas o negócio faz bem a gente sempre está no lugar não está por ator como o pessoal fala né tem que ter alguma coisa a gente está aqui por ator é então a gente ninguém está aqui por ator não está aqui por ator é porque a gente está andando na rua a gente está lá mas é por alguma coisa é eu acho que coincidência não existe né assim que que o acaso não existe as coisas acontecem porque tem que acontecer de algum jeito né ou para a gente aprender ou para ensinar mas é para aprender normalmente é para aprender né quando na calça de um buraco você tropeça uma coisa você vai aprender lá você vai aprender que pode passar no buraco se você pesquisar igual você fiz antes você vai não é a gente pode tirar aqui o básico certo isso que você falou do o que o a pessoa que deu o nome a esse parte encontrou na vida dele num local que menos que menos as pessoas iam encontrar um exemplo de vida humana que era do nosso vírus indígena e essa família olhando os vilas boas e lá no meio do xingu desbravando sem recurso nenhum conseguiu receber coisas que as pessoas aqui achavam que aqui era o local civilizado e a gente hoje em dia que a gente sabe né que é então da humana e natural né a gente o respeito do espafo e o que é propriedade do ovo então e existia tudo isso e a ideia que transmitem pra gente o que está escrito nos livros é outra coisa né que eram primitivos um se matava o outro era coisa assim né e a gente sabe hoje em dia pra quem sabe essa castanha do Pará né essa árvore leva 450 anos pra dar fruto então essa castanha que a gente come hoje foram plantadas pelos índios aqui na época do descobrimento e eles plantavam a mata pra eles era um jardim né então por isso que castanha do Pará assim você não consegue você pode até plantar mas só vai dar fruto daqui a 450 anos e ele exige assim um ambiente em volta dele assim que vai mudando assim nossa é uma coisa incrível assim a gente vê pelas construções que acham no Amazonas no Peru né você vê pô é uma mega construção ali que não é possível que você foi lá e fez uma telinha ali não tem jeito não tem jeito nenhum é essa a neutralidade assim da visão e do pensamento sobre a realidade vista né uma das mais importantes formas de começar a entender a linguagem visual né então o que a gente vê né mesmo que a gente sinta raiva pelo que a gente tá vendo a gente tem que parar um pouco e pensar assim por que a gente tá sentindo raiva daquilo né e tentar entender o que é aquilo né assim e aí depois se entender e achar que tem raiva não tudo bem né mas pelo menos tentar ver o outro lado se existe mesmo o outro lado e se a gente pode fazer alguma coisa assim pra entender o que tá acontecendo né que é importante pra gente entender que a linguagem visual também pode ser usada contra você né a mídia sabe disso há muitas décadas né e essas técnicas de manipulação do sentimento assim da grande massa ela é muito avançada assim por menos que vocês percebam isso né assim e a lei ainda ajuda eles né assim a lei não tá do nosso lado assim como a gente viu assim o juiz americano lá que diz que mentir é liberdade de expressão né então tá liberado você pode mentir a vontade pra fazer o que você quiser pra fazer com que você sinta né ou pena de alguém ou raiva ou sinta amor né e basta que as fotos sejam de acordo com o sentimento que você quer extrair da massa né isso a gente vê em jornal né em jornal é o lugar mais fácil de você ver isso eu vou voltar assim ao tempo da guerra do Vietnã nos jornais americanos aparecia o que aparecia aquela foto assim tem uma foto que é bem famosa assim tem um cara dando um tiro na cabeça do outro ali né que é um Vietcong matando um vietnamita né que é um cara do norte matando um cara do sul ali né só que não tem nada ali assim né o cara não tá de uniforme o cara tá civil só que essa foto foi usada pra que o povo ali sentisse assim essa raiva né do Vietnã do norte ali pra que eles justificassem essa guerra né e eles criaram essa imagem toda eles criaram inventaram um ataque ali contra soldados americanos que nunca existiu né isso já foi comprovado né pra que a minha ilusão aqui assim criasse essa imagem de que estavam morrendo lá pode ver assim a outra que usa muito bem isso é a indústria farmacêutica deve ter gente que trabalha na indústria farmacêutica aqui também né mas a indústria farmacêutica ela usa de uma técnica eu não lembro o nome dessa técnica mas existe essa técnica já há várias décadas que é esse jornalismo investigativo quando começou a gripe suína aqui né há uns anos atrás então no começo o jornal apareceu o que assim gente morrendo né gente no hospital assim morrendo de gripe suína aí porque a gripe suína e aí começa esse né é um massacre assim pela televisão jornal né então acontece o que você fica com medo né a gripe suína aqui vai matar todo mundo e aí você começa a ficar com medo aí depois começa a aparecer uma outra no outro dia vem uma outra reportagem falando assim não porque minha mãe morreu porque minha tia morreu e você vai ficando com mais medo aí no terceiro quarto dia aparece quem a fabricante do remédio ele assim com a solução pronta aqui assim pra você né e isso também foi comprovado já né existe uma ONG que tá que processou a Organização Mundial da Saúde e a essa fabricante do desse remédio aí né porque no final de tudo ali depois que acabou todo esse processo eles viram que a gripe suína matou menos que a gripe normal né fizeram o mundo inteiro comprar o termiflu ali desvaziar o estoque da empresa e a única que saiu ganhando disso foi a empresa e a gente teve essa imagem dessa gripe super fatal assim que no final não existiu né e no final né a gente teve que engolir isso assim e isso é usado assim diariamente tem que desconfiar quando começa a vir uma doença uma doença principalmente doença né porque existe uma indústria farmacêutica que quer vender remédio atrás quando vem essa doença assim no dia seguinte você vai ver que veio a solução pra essa doença primeiro eles criam esse problema né pra você ficar com medo aí depois vem a solução que a solução é uma empresa que cobra caro pra te dar a solução né e isso é parte dessa linguagem visual né dessa transmissão do que eu quero que vocês sintam de como eu quero que vocês reajam assim pra que o meu produto seja vendido principalmente na parte de estética que é professor estética é uma coisa assim nossa hoje em dia até vai vai curar a orelha vai melhorar a orelha vai melhorar a nariz perna então é a medicina também hoje em dia a gente parece um carro né assim porque nossa ela troca tudo troca pode ser que até que um dia a gente chegue assim a virar um meio robô assim meio biônico até né que dê até certo mas nossa tá muito fácil assim né ó que isso é usado e isso tem que tomar cuidado assim com essa linguagem visual você tem que entender assim né não que você tenha que usar né mas você tem que entender que quando você tá vendo televisão tá vendo uma revista um jornal existe isso por trás porque existe uma editoria existe um dono existe uma uma a vontade do lucro ali né eles tem que te prender de alguma forma e eles tem que fazer isso né aqui eu coloquei aqui assim ó basta lembrar assim na linguagem visual esse caso que aconteceu em santos ali que aquele site lá no facebook colocou aquele retrato falado da mulher e foram lá acharam uma e mataram você viu né isso é a reação a linguagem visual ali né o cara colocou uma imagem parecida com alguém assim qualquer um pode ser ali né e fala não é a sequestradora de criança e mata e faz ritual satânico o povo que viu aquilo assim já serve assim o sangue deles porque é uma maldade muito grande com criança mas foram lá acharam uma mulher parecida e vamos lá descarregar toda a nossa raiva em cima dela e no final foi o maior erro ali assim né e isso foi um uso extremo assim extremamente errado dessa linguagem visual assim né de ter colocado uma pessoa ali e ter colocado toda essa situação assim né então é uma coisa perigosa assim né eu nunca usei isso assim né eu conheço todas essas técnicas mas nem nos vídeos eu não uso isso assim pra que não tenha esse 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 por trás ali assim né essa esse querer que eu prenda vocês assim por causa da minha imagem eu não sei se vocês já viram nos meus vídeos assim eu entro de qualquer jeito assim entro com barba mal feita cabelo descarregar tudo assim né pra que não crie isso assim porque é muito fácil eu criar uma imagem assim né de um super cara assim e no final não sei nada disso né então eu tentei não fazer nada disso assim porque isso no final é uma coisa ruim né hoje em dia é bom mas daqui pra frente assim lá no final assim pode ser que eu tenha que me confrontar assim com alguma coisa real assim e eu tenha usado tanto isso que eu não possa mais assim né eu menti tanto que eu não consigo mais assim a cair na realidade de volta né então preferi ficar na realidade assim como uma pessoa comum assim do que né criar essa imagem e não ser essa imagem toda lá no final né então preferi ser o mais comum possível aí lá no final e me julgo depois né assim se for bom se não for aí eu pelo menos me mantive ali né nessa linha né o poder da linguagem visual assim é imenso né assim hoje em dia usa-se infográficos né na linguagem na comunicação né o infográfico todo mundo sabe o que é né se é só mostra os gráficos ali né com os números sim ali é fácil de entender mas se você prestar atenção bem assim em vários desses gráficos você vai ver que tem manipulação ali da informação porque a gente assimila isso muito rápido né assim a gente não tem mais tempo de ler uma notícia a gente não tem mais tempo de pesquisar alguma notícia então a gente aceita o que a televisão manda pra gente principalmente o noticiário né então ele vai colocando e às vezes como existe um dono né do canal e tudo né então ele tem os interesses deles né isso tudo pode ser manipulado né então você tem que prestar bastante atenção nisso e eles usam essa linguagem a comunicação vocês sabem qual é a diferença entre linguagem e comunicação visual né comunicação visual são aquelas placas de banheiro esses acetas que apontam e direcionam você pra algum lugar né e a linguagem visual é que direciona o seu sentimento né assim é o que faz ou ativar esse seu sentimento né qualquer um que seja e direciona pra onde ele quer que você vá né se você quer que sinta raiva de alguém é fácil fazer isso né bom aqui eu falo também assim uns exemplos assim né esses âncoras da TV né isso é muito fácil né o âncora da TV assim ele é um ator ali né quando ele lê a notícia a notícia que ele quer a forma que ele quer que você entenda ele tá rindo com cara de bravo né assim ele vai manipulando através dessa atuação na frente das câmaras né é como um teatro mesmo e tem que saber que isso existe né e muitas vezes isso é usado contra você né mesmo que você não saiba aquela frase lá que que foi do como é o nome daquele Malcolm X eu acho que ele falou não sei se foi ele mesmo que falou que a mídia ela faz com que você ame o opressor e odeie o oprimido isso a gente vê aqui no Iraque né Iraque e Afeganistão pô aqui assim foi uma invasão assim puta sem sentido você vê a confusão que virou agora com esse ISIS que tá lá né e a imagem que a gente tem de um iraquiano de um iraniano de um cubano qual é? é a pior possível né são terroristas mal vestidos mal barbeados né com sujos e na verdade não é nada disso né Irã é uma Pérsia né Pérsia é um lugar maravilhoso assim onde tem os mais bonitos tapetes assim que já se fabricou nessa no planeta né e é uma coisa assim maravilhosa mesmo mas a mídia faz com que a gente tenha essa imagem horrorosa assim deles né e no final e enquanto a deles ali não fora a riqueza né fora a riqueza e aí através dessa manipulação da imagem que isso já foi né na Inglaterra nos Estados Unidos e já tão assim há muito tempo ali assim chamando lá o Bush e o Tony Blair ali pra mostrar as cartas que eles trocaram as mensagens deles ali porque já sabem né que invadiram o Iraque por causa de uma mentira né uma coisa que nunca existiu e destruíram a infraestrutura completa de um país ali destruíram toda a sociedade do país e agora tá lá assim vai virar um país estão chamando de Jihadistão né vai ser pela coisa do Iraque pela riqueza que ele tem de 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 pela riqueza que ele tem você sabe que ele tomou ovo? esse Isis aí tomou o maior poço de petróleo já tem dois poços de petróleo na mão deles é onde tem maior isso mas só que eles já tomaram né quem eles entraram lá porque ó pra quem não conhece essa história do Iraque por que que eles mataram o Saddam Hussein e por que que mataram o Muammar Gaddafi isso é é relatório da ONU isso tá escrito na ONU o Saddam Hussein eles se invadiram o Iraque porque o Saddam Hussein falou que ia negociar petróleo em dinário iraquiano ele ia abolir o dólar como moeda de troca ali aí deu no que deu né o Muammar Gaddafi foi outro que falou que ele ia negociar o petróleo com o dinheiro líbio e deu no que deu né e aí eles foram lá tomaram o lugar só que agora esse esse grupo que tava lutando na Síria né tem um ali que era o ex-general do Saddam Hussein armou todo esse grupo agora aí que se chama Islamic State of Iraq and Syria né em Xan e é o ISIS ali né eles já tomaram o lado inteiro da Síria vão tomar Bagdá amanhã pelo jeito né estão parados em volta de Bagdá ali são piores que o Talibã assim todo mundo lembra do Talibã lá no Afeganistão né são muito piores assim tem os vídeos tem até os caras tem canal no YouTube ali tá aberto pra todo mundo ver assim os caras descarregam um monte de gente assim metralha todo mundo ali se você não souber falar lá o Corão ali você tava errado já era né e é esse tipo de guerreiro que tá lá agora né tomou conta ali do país né e os Estados Unidos não sabem nem o que fazer ou então é parte do plano né que nós não sabemos qual é o plano final né ninguém sabe né tá todo mundo ali assim mas a única coisa que ele fez com o pai dele foi fazer aquela foto dele no chão ali daquele hotel Sheraton né que tinha a cara do George Bush pai ali meio desdentado assim que todo mundo que entrava tinha que passar pela cara dele na verdade eles não perderam né é que eles tiraram o Saddam ali sim porque o Saddam tinha invadido ali os Emirados Árabes ali né então a guerra foi pra tirar ele dali e eles subiram até um pedaço mas não chegaram a Bagdá né então eles não destruíram a infraestrutura do país né aí depois veio a guerra ao terror aqui que também nunca funcionou né e aí só cria essa imagem né assim do terror né e no final vai ser eterno pelo jeito né bom aqui né que a gente já falou assim né que essa imagem né essa linguagem visual é usada pra vender tudo pra gente né tudo que a gente vê na televisão né todas essas propagandas de margarina essas coisas assim né é tudo produzido pra que a gente entenda aquilo de uma forma né saudável mas a gente já sabe que margarina não é saudável né assim é um tipo gordura trans né gordura trans é a maior coisa assim que é uma ilusão né assim com a Edson que é a única gordura assim que faz o bolo ficar bonito o salgadinho ficar crocante nossa diz que mantém o negócio ali durante horas ali assim sem nenhum tipo de alteração né e com açúcar outros negócios não dá certo né diz que passa uma hora e ele começa a derreter né pela imagem ali né gordura é bonita mas no final não serve pra nada só atrapalha a nossa saúde oi é então parece ser uma coisa boa né e o Obama é o outro né que nossa você viu né antes do Obama entrar assim nossa todo mundo achou que o cara ia fazer um milagre né ia trazer a paz pro mundo inteiro ninguém ia ser mais atacado nem nada no final não mudou nada né assim ele entrou como um cara que ia mudar tudo ganhou o Nobel da Paz e tudo né no mesmo dia que ele ganha o Nobel da Paz manda 30 mil soldados pro Afeganistão né pra matar ali né e aí você vê a linguagem visual querendo colocar uma imagem assim né uma fantasia de um negócio que não vai acontecer né e continua mantendo isso né aqui eu coloco no final temos que saber que existe né a linguagem visual e se existe porque eu não posso aprender né ou aprender pelo menos a entender assim que existe oel é o o a o a Obrigado.